Do lado de cá, do ponto em que você quiser ver, existe alguém contando segundos só pra te ver. Já faz muito tempo que a gente deixou tantas coisas por fazer. O dia amanhece, tão logo anoitece, mais um dia sem você, mas o sol ainda vai continuar a brilhar. De tanto amor, o nosso amor não vai acabar, mas o sol ainda vai continuar a brilhar. De tanto amor, o nosso amor não vai acabar. Quero você, só por alguém, a gente perde a noção. Esquece da razão e passa a andar sem direção. Sinas fechados, portas trancadas, palavras que só dizem não. Os carros trafegam por todos os lados e batem contra a mão. Mas o sol ainda vai continuar a brilhar. De tanto amor, o nosso amor não vai acabar. Mas o sol ainda vai continuar a brilhar. De tanto amor, o nosso amor não vai acabar. De tanto amor, o nosso amor não vai acabar. Cansei de pegar o ônibus, cansei de andar a pé. Cansei dos sinais fechados, atrapalhando o meu caminho. E seja lá o que Deus quiser. Cansei de fabricar bandidos. Legitimados pra roubar, cansei de gente oportunista, tentando me enganar. Por isso o que eu quero é comer cavia, nem que seja pra depois não gostar. Também quero comer escago e mostrar que sou um homem de valor. Cansei de notícias repetidas, cansei de olhar atravessado. Cansei de gente picareta, quem chega na vantagem, um troféu abençoado. Cansei de artista decadente, cansei do jabá que eles pagam. Cansei dos filhinhos dos corruptos, que usufruem na cara lisa, o ilícito herdado. Por isso o que eu quero é comer cavia, nem que seja pra depois não gostar. Também quero comer escago e mostrar que sou um homem de valor. Cansei de pessoas puxa-saco, cansei de chefias coniventes. Cansei de palavras repetidas, que se transformam em rimas pobres, sem valor atribuído. Por isso o que eu quero é comer cavia, nem que seja pra depois não gostar. Também quero comer escago e mostrar que sou um homem de valor. Cansei, cansei também, cansei dessa música chata. O que me agrada nessa vida é conviver com gente boa. É descobrir que as pessoas podem nos surpreender. O que destrói as relações estão nas fogueiras de vaidades. Na inveja e na maldade, em todo sentimento, viu? Então mostra a sua cara, mas não esconde o sorriso, se é isso que sempre quis. Esquece todas as mágoas. Depois enxugas as lágrimas que te impedem de ser feliz. O que me agrada nessa vida é conviver com gente boa. É descobrir que as pessoas podem nos surpreender. O que destrói as relações estão nas fogueiras de vaidades. Na inveja e na maldade, em todo sentimento, viu? Então mostra a sua cara, mas não esconde o sorriso, Se é isso que sempre quis, esquece todas as mágoas. Depois enxugas as lágrimas que te impedem de ser feliz. De ser feliz. Você precisa de uma chance Peça pra Deus, Ele vai te ajudar Fale quais são os problemas Que atormentam o seu coração Acende uma vela, faz um pedido Esse é o momento Esse é o momento De receber Todas as graças e bênçãos Só não esqueça De agradecer Pois a fé move montanhas e vales A fé leva você pra onde precisar Só a fé cura todas as angústias E marca o destino De quem acreditar Você precisa de uma chance Peça pra Deus Ele vai te ajudar Fale quais são os problemas Que atormentam o seu coração Acende uma vela, faz um pedido Esse é o momento De receber Todas as graças e bênçãos Só não esqueça De agradecer Pois a fé move montanhas e vales A fé leva você pra onde precisar Só a fé cura todas as angústias E marca o destino De quem acreditar Sua fé lhe salvará Sua fé remove os seus males A fé lhe salvará Sua fé Sua fé Sua fé Sua fé lhe salvará O tempo cura tudo Remove seus problemas Deixa tudo lá fora E faz recomeçar Não tenha tanto medo As coisas acontecem De tal forma Que não dá pra explicar Por isso vai Segue teu rumo Muda tua história O tempo passa O tempo passa Segue teu rumo O tempo não espera O tempo passa O tempo já passou pra nós dois Os sonhos ficaram pra trás Que bom da vida é poder recomeçar O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Os sonhos ficaram pra trás E o bom da vida é poder recomeçar E o bom da vida é poder recomeçar O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Os sonhos ficaram pra trás E o bom da vida é poder recomeçar O tempo já passou pra nós dois Os sonhos ficaram pra nós dois Os sonhos ficaram pra trás E o bom da vida é poder recomeçar Por isso vai Segue teu rumo Muda tua história O tempo passa Vai Segue teu rumo O tempo não espera O tempo passa Tchau 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 Obrigado.